Bom dia, bom dia, família Estradeiros Cão de Raça. Hoje dia 29 de janeiro, dia 29 de julho de 2018. Estamos voltando para casa, saímos de Cascavel, está com uns 100 km que a gente saiu de lá. A gente está fazendo outra rota, em vez de a gente chegar em Toledo. A gente chegou em Toledo e viramos aqui para Assis-Atrobriano. Nós estamos na cidade de Assis-Atrobriano, o anel viário da cidade. A próxima cidade agora é Humuarama. A gente vai passar o Humuarama. Aí depois de Humuarama a gente vê para onde que a gente vai. Se a gente vai para Maringá ou qual é a outra roda que a gente vai fazer. Mas isso aqui é o anel viário de Assis-Atrobriano, galera. Fica ali para trás da cidade. Acabei de passar a rotatória, a primeira rotatória. Agora nós vamos passar pela polícia militar. A nossa esquerda vai para Palotina, Toledo. A nossa esquerda. Olha a polícia lá. Para você filmar, né? Aquilo meio está certo também. Talvez está com cento, né? Vai. Gente boa, né? É. Não, vou falar mais em conta lá. Ô gente, a gente parou aqui em Humuarama aqui. A gente parou não. A polícia... Assis-Atrobriano. Assis-Atrobriano. O policial parou nós, né? Aí ele pegou e... E cara, o cara é muito legal, hein? Gostei desse policial aqui. Gente boa pra caramba, rapaz. Me tratou bem. Pediu o documento como todo mundo pede. Lógico, não é normal. Aí ele só perguntou todo ano que eu vi. Aí ele olhou a placa e disse... Cuiabá, rapaz. Cê adou bastante. Aí ele já começou a bater papo, bater papo. Ele perguntou para onde que a gente foi. Para onde a gente veio. Aí perguntou as cidades para onde nós estávamos indo. O policial virou meu amigo, rapaz. Ele foi me abordar, né? Mas... É isso aí, galera. Um abraço, viu? Fica um Deus a todos aí. Tudo de bom aí. Né? Parabéns. Parabéns pelo policial aqui da... Não ouviu o nome dele aqui de... Assis-Atrobriano. Aqui o pessoal vai ver. O pessoal vai saber quem é a polícia rodoviária estadual. Vem com uma cara de sério, não? Vem com uma cara de sério, mano. A hora que viu que a gente estava em passeio, ele começou a fazer amizade, bateu papo e tal. Gostei, hein? Bem educado, viu? Muito educado. Você também tem que tratar o policial bem, né? Se você trata um cidadão da lei bem, ele vai te tratar bem. Agora, se você for com ignorância, ele vai te tratar mal. Por causa que ninguém gosta de ser tratado mal. Então, parabéns. Está de parabéns, policial ali. Mas é isso aí. Tem que ser assim. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos seguindo agora a próxima cidade. O Moarama. Depois a gente vai ver quando é que a gente vai. Né? E vamos que vamos. Um abraço a todos de O Moarama. Ou de Assis-Atrobriano. E vamos para o Moarama. Um abraço e até mais. Um abraço a todos de O Moarama.